Olha, você que acompanha pelo Povo News, nós estamos adentrados aqui no estúdio de dança Vanessa Rodrigues, olha, há 15 anos fomentando a nossa cultura e tem de tudo aqui naturalmente, tudo o que vai acontecer também toda uma exposição de produtos, literalmente envolvido nisso tudo mas vamos falar com a professora, vamos lá, Vanessa, fala pra nós vai acontecer nesse dia 13 de dezembro a exposição do estúdio de dança mas também o 14º Festival Dança Heróis, fala pra nós Boa tarde a todos, estejam convidados estamos com a nossa primeira exposição de artigos de dança em Teixeira de Freitas pioneiros nesse novo projeto e será no dia 13 às 15 horas conto com a presença de todos vocês à noite, para fechar o nosso dia e o nosso ano com chave de ouro nós teremos o 14º Festival de Dança Heróis onde nossas alunas mostrarão um pouquinho de tudo aquilo que elas aprenderam durante o ano naturalmente no CETEP, Satico Colle, 15 horas a exposição e logo seguindo o 14º Festival são as 19h30 horas a gente pede a entrada, um quilo de alimento para a gente poder fazer essa doação para famílias carentes são 15 anos de atividades aqui, você agora naturalmente nesse meio você tem mais de 60 meninas e inclusive o Bochói também já recebeu nós tivemos o privilégio e oportunidade de ter uma das nossas alunas duas selecionadas e participando da seletiva Bochói e das 5 mil inscritas, nossos alunas estão na média das 60 classificadas então nós estamos muito felizes com o nosso resultado vamos aproveitar aqui, olha, tem uma bonita professora ali essa é cantora, é bailarina, é artista e tudo como é o nome dessa professora? Júlia Júlia cantora, bailarina, você é a professora aqui fala para nós o que que, qual a importância realmente de trabalhar com essa meninada aí deixando a beleza da vida, sobretudo com o balé, com a dança bom, é algo primeiramente gratificante porque a dança, né, como a arte como ela mesma se faz né, requer não só a questão corporal mas ajuda o desenvolvimento mental desenvolvimento físico de cada aluno é muito importante porque é algo que realmente quando a pessoa ela tem gosto é algo que ela pode levar para a vida, entendeu como eu desejo levar para a minha vida então é algo realmente gratificante valeu, professora Júlia mais alguma coisa, Vanessa? para encerrar, o estúdio de dança Vanessa Rodrigues, em comemoração aos 15 anos ofertou 60 bolsas nós já tivemos todas as bolsas de 90% completas mas ainda tem bolsas remanescentes até o dia 20 de dezembro o estúdio ainda tem bolsas de 75, 50 e 25% para o ano de 2020 contamos com todas essas bailarinas ou futuras bailarinas ou futuras bailarinas a entrarem no mundo da dança e o telefone para quem de repente? 73-999-55-8318 pode procurar a gente no Instagram, no Facebook ou entrar em contato com o nosso telefone beleza, olha a moçada lá dançando olha aquela piquitita também rapaz, pessoal agora é a hora da seriedade olha aqui, bebê todas essas moças bonitas tudo quer dar mais a elegância da nossa arte com certeza olha só você que está aí do outro lado acompanha nós veja só nós estamos no estúdio de dança Vanessa Rodrigues